Mensagem 82, Livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino Tenha bom ânimo e coragem. Você vencerá todas as dificuldades. A vida apresenta-nos problemas às vezes difíceis, mas dificuldade superada é problema resolvido. Jamais desanime. Você há de vencer galhardamente todos os problemas que se lhe apresentarem. Se o problema for complexo, divida-o em partes e vença cada uma delas separadamente. Mas não desanime jamais.